Vamos começar. Rapaziada, vou ensinar vocês a regular a moto para soltar aquele fogo maneiro. Mostra lá. O negócio é assim que... O bagulho está louco. Quer fazer sua moto soltar fogo desse jeito dos pipocos e andar mais original? Vem com o Léo que é sucesso. Compre o seu módulo Adlon e... Estamos juntos. A melhor empresa do Brasil é comigo. Vou te ensinar a regular o 3-step. Chega mais. Liga a chave para o vídeo não ficar longo, mano. Vem aqui. Conecta. Já ensinei a conectar. Tem vídeo sobre o módulo Adlon aí, hein, mano? Se liga. Vem aqui. Configurações do motor. Já corre aqui na função 2-step. Função entrada pino 29. 2-step. Habilitado. Beleza. Volta aqui. Vem aqui. Corte de giro. Rapaziada, o segredo está aqui. Só que o negócio é o seguinte. A fórmula mágica é foda soltar, né, mano? Ninguém solta a fórmula mágica de mão beijada. Só que vocês estão ligados. Deixa eu ver se eu estou capeta. Deixa eu ver se eu ligo o flash aqui. Aqui é Léo 0990. Está ligado a peita, né? Vocês representam no like e compartilha. Porque é o único vídeo, ó. Vocês vão vir aqui, ó. 2-step na parte do corte de giro. 2-step ignição. Você vai escolher o RPM. Eu gosto de deixar mais ou menos em 8, 8, 500. Para não deixar muito agressivo para o motor. O segredo. Coloca aqui, ó. No pré-corte. Coloca 100, rapaziada. Deixa esse número aqui. Aí você vai brincar aqui, ó. Aqui nesses dois números, certo? O tempo de injeção é a velocidade que vai fazer o papapá. Está ligado? E o ângulo é o ponto exato para fazer soltar fogo. Então já vamos começar com 0 grau. Vou ligar a moto. Ó, deixa o like. Colocou o pré-corte de 100. Acerta a mistura aqui, ó. Do tempo de injeção. Por exemplo, lá está 2. Olha a diferença, ó. Ó, vou colocar 5 graus para ver como é que fica. Vamos ver. Ficou ruim, ficou ruim. Vamos por 3 graus. Ficou ruim. Volta lá, ó. 0 graus, ó. O segredo. Vamos, vamos. 20 segundos. Vamos voltar aqui em 7. Que era o que estava bom, né? 1, 2, 3. Vou parar de moer a moto do mano. O senhor vai ficar bravo. Vou filmar deitado mesmo, ó. O negócio é o seguinte. O segredo está no pré-corte de 100. No tempo de ignição. No tempo de injeção. Quer dizer, no corte. Você vai alterando e acha o grau exato. Vai de 2 em 2. De 1 em 1. Vai achando, vai achando. Vai mexendo. Gastrou a módulo. Vai soltar. O negócio é o seguinte. Quer comprar o módulo átomo no melhor preço? Sou idiota, meu parceiro. Melhor preço do Brasil. Frete grátis. Chama aqui da Negócio. O telefone está aí na descrição. Único do Brasil que solta essas informações. É o melhor preço. Eu penso no cliente. Então, se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve. Compartilha para os seus amigos. Porque todo mundo tem que ter uma moto soltando fogo desse jeito. Seu amigo merece ter uma moto soltando fogo desse jeito. Então, por isso que eu estou compartilhando. Porque eu gosto das motos preparadas. Não é que eu sou só o 0,990. Não, eu gosto das motos preparadas. Então, se é feito com outro, com outro, com outro também tem que soltar fogo, mano. Então, vocês têm o direito de ter uma moto desse jeito. Não é só os meus clientes. Então, segura essa braba aí que é daquele modelo. Ah, compartilha esse daí, rapaz.